O Homem Louro Estou a falar de um dos brinquedos mais populares Dos últimos dois natais É um boneco clássico Que é o Stretch Armstrong O Mr. Músculo Puxas os dois braços, não é? Os miúdos podem puxar E estica imenso os braços O boneco fica com um metro de tamanho Tudo esticado Mas... A minha pergunta é Por que é que isso não está aqui para a gente brincar? Lá está, eu podia ter trazido Brincamos com o Marco, direto É um boneco que sofre imenso Com a falta de contexto Estás a perceber? Porque o meu filho tem um E deixou-o no meu carro E a questão é que Quando ele e os amigos estão a brincar com o boneco E estão a puxá-lo, cada um para o seu lado O boneco faz sentido É tipo um lutador másculo de wrestling A ser puxado e esticado E é o conceito do boneco O problema com este boneco é Quando, como é agora o caso Está só dentro de um carro Porque é só um boneco louro em cuecas Feito de um material que parece silicone E uma coisa é o meu filho Deixar um Homem-Aranha no carro Porque é o Homem-Aranha De certeza que pertence a uma criança Ou o Super-Homem É o Super-Homem Ou o Batman O problema deste é que Quando não está nas mãos de crianças Que estão a esticá-lo O Stretch Armstrong Parece só assim Uma espécie de um boneco insuflável Parece um sex toy É só escoxito, não? É E é pequeno demais para um boneco insuflável Mas ao mesmo tempo é grande demais Para ser confundido com um Action Man E eu sinto que há uma desconfiança no ar Sobre a presença daquele boneco no meu carro Tu puxaste o carro e pensaste O que é que as pessoas vão pensar Tu achas que há pessoas que sabendo que é o teu carro Vão olhar lá para dentro e dizer Eu nem sabia Com artistas Com artistas E era isso Nunca me enganou aquele Marque Eu queria começar por esclarecer isso hoje Porque me pareceu importante Ok? Bom Ainda por cima o boneco está com um ar sorrado Está com um ar Está com um ar que já passou muito na vida Bom Malta Temos que falar sobre o plano secreto do nosso planeta Para dar a cabo de nós E se calhar com razão Nós temos estragado muito isto E é possível que a Terra esteja a virar contra nós Como quem diz Epá, chega Epá, chega E esta notícia é interessante Foi descoberta em Inglaterra Uma espécie de um legume Incrivelmente parecido com uma coisa chamada A xeruvia Sabem o que é uma xeruvia? Sim, sim É uma espécie de uma coisa É uma xeruvia Eu nunca comi isto Mas é uma coisa que parece uma cenoura Nunca comeste? Não É boa Há muito na zona da covilhã Parece uma cenoura Mas num tom mais esbatido É uma coisa que está ali indefinida Na fina linha Entre a cenoura e o nabo Eu por acaso digo xeruvia Eu não percebo porque é que não lhe chamaram-se nabo Eu não sei se é xeruvia ou xeruvia Eu por acaso digo xeruvia Xeruvia Mas bem As xeruvia As xeruvia Pronto A xeruvia existe Quando estás a fazer disto Então é xeruvia de cintura interna Claro Bem visto Bem visto Obrigado Rápido Rápido Bom Não me parece o legume mais apelativo do mundo Devo dizer Faz um puré Pela descrição parece-me Uma cenoura Que não conseguiu acabar o curso É uma cenoura assim Não foi à praia Sim É muito triste E não é de facto O legume mais popular do mundo No entanto Está hoje nas notícias Porque como eu dizia Em Inglaterra Perto de uma praia Na Cornualha Foi descoberto um legume Que pode muito facilmente ser confundido com uma xeruvia Mas que cientistas e autoridades estão a alertar as pessoas para não comer Aparentemente esta falsa xeruvia é tão venenosa Que pode matar uma pessoa com apenas uma dentada Mais esta xeruvia é tão venenosa que diz a notícia Pode matar uma vaca inteira com apenas uma dentada E matava uma vaca A minha teoria é que a mãe natureza anda a planear dar cabo de nós E isto é tipo uma sessão experimental Eu consigo imaginar o planeta Terra a pensar Não vamos já avançar com uma coisa óbvia Tipo envenenar as cenouras Não, vamos testar isto com esta porcaria Que nem se percebe meio que é Se é uma cenoura assim é um nabo Se calhar sacrificamos umas vacas Coitadas Antes de avançar Para a humanidade Seja como for Eu queria deixar aqui esta nota Cuidado com as xeruvias Pelo simples ou não Não comam essa porcaria Venenosa ou não Quem é que quer comer uma coisa Que nem se percebe se é um lagume Se é um lagume se é outro Com as cenouras, homem Dá faz algum puré disso tu? Faz Faz Não sei, tem um ar muito interessante aquilo Não vamos arriscar Fica descansado Bom, cruzei-me com um programa matinal Do canal inglês da ITV O programa This Morning E eles fazem aquela coisa interessante Que é, também se faz cá Resumir o drama dos convidados Numa frase que aparece escrita em rodapé E a frase dizia Tenho medo Que os meus implantes de rabo reventem Finalmente dramas Sim, sim Dramas com que toda a gente se pode identificar A expressão é assim Bom, eu fiquei a ver aquilo Ah, claro Porque me interessa isto Claro, claro É assim, é assim que me interessa E para já estranhei o facto da entrevista À senhora Que é uma senhora até com um bom aspecto Estranhei o facto da entrevista estar a decorrer Com todos os intervenientes de pé Os dois entrevistados e a senhora E depois percebe-se pelo andar da conversa O grande problema é que esta senhora Desde que fez esta operação Para aumentar o rabo Deixou de conseguir sentar-se Ok? Ela não consegue Mas não Tem medo Tem medo Ah, tem medo Isto deve ser terrível Ah, pensei que anatomicamente desequilibrava-se Não, não, não É que o medo dela é Senta-se numa cadeira e PAM! Ah, é ok E então Os entrevistadores estão a conversar com ela Em pé Por solidariedade com a senhora Eu acho isso bonito E ela foi ao programa Como que a lançar o alerta Atenção pessoal Que quer aumentar o rabo Vejam lá como é que a coisa é feita Porque no meu caso Eu corro o risco de explodir Se me sento Olha, mas já agora Porquê que a senhora não explicou Porquê que não retira simplesmente os implantes Para que se tem medo, não é? Não sei, não sei E porquê que o expôs? Eu só estou em contra um minuto do programa E porquê que o expôs, não é? Ela não estava satisfeita com o rabo Encontraste só um minuto E esse minuto foi demais Foi Possivelmente Ela consegue dormir Quando se está deitado O peso está distribuído pelo corpo todo Agora o grande problema é sentar-se Isto faz-me confusão Ela não pode ir ao cinema Não pode andar de carro Como é que ela usa a sanita? Como é que ela usa a sanita? Muito ao de leve Terrível Só pode ser Parece uma pena Muito ao de leve Pena Pousar no aro Hashtag Deixem o rabo em paz É claramente a parte mais importante do corpo E não deve ser mexida Eu quero acabar esta edição Com este desabafo Eu adoro estar sentado E nunca Nunca mexeria no meu rabo Ok Não tirem isto do contexto, por favor Meu Deus Imagina o terror desta senhora Ai O homem que morreu Que vida tão triste Aquela coisa boa Que é chegar a casa E a pessoa mandar-se para o sofá Imagina-se Ela faz isso É tipo É quando ela diz às amigas Eu qualquer dia revento É literal Não, não Dormir de barriga para cima Não pode Não pode Não pode porque entra em altitude Dormir de barriga para cima